e fala pessoal aqui o Alexandre hoje eu queria comentar com vocês as principais notícias dos últimos dias dos diversos serviços de streaming no Brasil tem muitas novidades incluindo a data de estreia oficial da derivada de Game of Thrones assim como outras novidades da Netflix como por exemplo Spin off de Bridgerton se você curte ficar ligado nessas novidades já se inscreve aqui no canal ative as notificações e deixe o seu like para não perder nada da Netflix e e outros serviços de streaming e começando pela Amazon Prime vídeo que anunciou que vai disponibilizar cerca de 24 filmes da franquia 007 a edição dos filmes é uma das principais produções da MGM que Amazon Prime vídeo adquiriu nos últimos meses os filmes compreende os James Bond vividos filmes por Sean Connery George Leal Benze Roger Moore Timothy Dalton Pierce Brosnan e Daniel Craig com exceção do último filme lançado em 2021 os demais filmes chegam no dia oito de abril um dos dramas médicos mais adorados da atualidade The Good Doctor foi oficialmente renovado pela ABC a série uma das mais líderes de audiência na sua faixa horária nos Estados Unidos teve a sua sexta temporada confirmada lançado em 2017 The Good Doctor acompanha histórica do médico autista Dr Shawn que sai do interior para dinâmica de um famoso hospital a série atualmente está em sua quinta temporada a Netflix anunciou que a franquia pequenos espiões ganharam um novo filme comandado por Robert Rodrigues diretor dos filmes filmes originais além de dirigir o cineasta vai escrever e produzir o longa que apresentará uma nova família ao mundo de espionagem criado em 2001 por enquanto ainda não existe uma data exata de estreia do filme a Apple TV comunicou a data de estreia mundial de Blackbird a nova minissérie estrelada pelo ator de Teron Edgerton a produção chega Apple TV em oito de junho já com dois episódios e terá um total de seis Blackbird acompanha James uma empresa em uma cadeia de segurança mínima que é confrontado por escolha ou ele cumpre a sua pena de 10 anos ou ser transferido para um local de segurança máxima para se aproximar de um possível assassino em série Larry Hall conseguir uma confissão antes que ele seja liberado da cadeia a série The First Lady série que traz Viola Davis Michelle Pfeiffer e Dillian Anderson como algumas das primeiras damas dos Estados Unidos teve a sua estreia no Brasil oficializada para o dia 18 de abril um dia após a transmissão original lá na TV norte-americana por aqui a exibição ficará por conta da Paramount Plus na série as atrizes vivem respectivamente Michelle Obama Betty Ford e Eleanor Roswell a série explorará os bastidores da presidência dos Estados Unidos através do olhar de suas primeiras damas mais icônicas o spin-off de Bridgerton que vai abortar a juventude da rainha Charlotte escalou seu elenco principal incluindo a atriz que vai viver a versão mais nova da Soberana a atriz Índia Amar teu fio de as crônicas de Evermore Sex Education vai assumir o papel a lista revelada do melhor estilo Lady Whindersson com pela própria Netflix inclui outro nome de destaque a atriz Michelle Farley a Cat Stark de Game of Thrones que será a princesa Augusta e deve manter a todo o custo prestígio de sua família a série deverá se lançar dentro o final de 2022 e o começo de 2023 finalmente a HBO confirmou a data de estreia de House of the Dragon a série para que é o de Game of Thrones estreia na TV e no streaming simultaneamente no dia 21 de agosto situada 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones House of the Dragon será centrada na história da casa Targaryen e de seus dragões e você curtiu alguma dessas notícias tava esperando alguma dessas séries ou filmes não esqueça de deixar seu comentário Ok um abraço e até mais